Se esquece, não volte atrás Eu não aguento, não vou voltar atrás Só abusa o meu coração Já é vantagem viver solidão Pra quem procura pra me enlouquecer Se estou feliz, volta a me aparecer E me merece o mal que me fez Volta amanhã pra me ouvir te dizer Nunca mais Amanhã Eu não vou acreditar nem ouvir o que me disser Amanhã Não me procure nem ligue, seja o que Deus quiser Amanhã Vai ser melhor do que hoje, é a vida pra te escrever Amanhã Vai me curar pro meu dia nascer Melhor Não, não chega perto Que eu enfraqueço É com a razão É, tô inseguro Tem que levar junto pro coração Desaparece e me esquece, não volte atrás Eu não aguento, não vou voltar atrás Só abusa o meu coração Já é vantagem viver solidão Pra quem procura pra me enlouquecer Se estou feliz Se estou feliz, volta a me aparecer Se estou feliz, volta a me aparecer A me merece o mal que me faz Volte amanhã pra me ouvir te dizer Nunca mais Volte amanhã pra me ouvir te dizer Nunca mais Volte amanhã pra me ouvir te dizer Nunca mais